Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre Lula, que infelizmente aí tem perda confirmada. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe má notícia e também vamos falar aqui sobre o debate na Band. Olha só, todas essas informações virão na sequência. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Vejam só pessoal, a notícia aí que pegou todos hoje de surpresa, onde uma das informações aí são de que o Lula posta mensagem confirmando presença no debate e partido diz, o pai tá on, nos vemos na Band. O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, postou no início da tarde, em sua conta no Twitter, uma mensagem confirmando sua presença no debate presencial neste domingo. Nos vemos na Band, amanhã às 21h, escreveu Lula, mostrando uma imagem de sua agenda com o compromisso para o debate no horário inicial. Olha só, outra que infelizmente chegou hoje pela manhã e deixou todos muito tristes, onde Lula tem uma perda que foi confirmada e ele recebe a má notícia em pleno domingo, onde diz que o enfermeiro e aposentado Paulo Klein, dirigente regional do PSDB, morreu na tarde desta quinta-feira no Rio Branco. As causas da morte não foram ainda divulgadas pela família. Klein chegou ao Acre como militante do Partido dos Trabalhadores, o PT, e passou a construir o partido com a ajuda de religiosos liderados, então, pelo bispo da diocese de Rio Branco, o Domuassi Greiche, que também já é falecido. Infelizmente aí, o Lula perdeu um de seus grandes aliados, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! E aí